Ih, não tá focando, meninas. Focou. Pode falar. Então, saímos das Alcachofras, voltamos. Onde é aqui, Diana? Estrada do Vinho? Estrada do Vinho. Continuamos, Estrada do Vinho. E... São 3h20, a gente atrasou pra ir pra vinícola. Nós vamos pra vinícola, não, Diana. Você decide. Não sei, não tá focando. Não sabemos se vamos para o Vinho, Bela Aurora, loja de fábrica. É cheio de coisa aqui, gente. É cheio. Precisa passar muito tempo aqui, muitas vindas pra explorar tudo. Então, a gente não sabe exatamente aonde vai, se vai parar ou se não vai parar. Tá ameaçando uma chuva. E a gente tá meio assim... Vamos deixar a vinícola agora para outro dia o Museu do Vinho. É o Museu do Vinho. É o Museu do Vinho. Então vamos no Museu do Vinho. Canguera, Canguera. Então, vimos no meio do caminho o bairro chama Canguera e aí tem vinícola Canguera. E aí a gente parou e tem o Museu do Vinho. Eu fiquei curioso porque eu vi a placa e vim ver. Tem restaurante, tem lojinha. É o de sempre, né? Mas são lugarejos que a gente vai parando. E aí vamos ver o Museu do Vinho. Como é que é aqui a história. Fica com a rotuvadora à mão, né? Agora põe a garrafa aqui. Arrolhadora. Enchedora. Arrolhadora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.